Fala galera aqui, quem? Fala vagabundo, trazendo mais um vídeo pra vocês Galera, hoje é quarta-feira, hoje é treino da gurichada Manos, vamos embora fazer os treinos aí feitos por vocês Mas hoje eu vou jogar com carros aleatórios, mano, é, mano Eu vou fazer os treinos aí com os carros aí que eu vou sortear, mano Então eu já vou aqui na garagem criar um novo presetzinho aqui E já vou sortear logo um carrinho aqui, mano Vamos ver que vai dar, mano, o Roadhog, é, mano Tá, vamos modificar... Mano, eu não vou modificar o meu carro, vamos assim mesmo Já que eu achei engraçadinho, ele tem esses quatro treinos que eu baixei aqui Então vamos lá fazer do Rick e Gember, fácil mais difícil Então vamos ver o que é, fácil mais difícil Que é de defesa, pelo jeito, vamos ver, tem que subir aqui E tirar, beleza, mano, esse carro é engraçado, na moral O Roadhog, achei engraçadinho com a sirenezinha Vamos ver, opa, não, a... Aí, tirei, beleza Quer dizer, é, sirene, giroflex, né, mano Loucura só de carro de... De... De autoridade, né, mano Esses nitros, esses turbo aí, os boost Eu acho muito... Dependendo... Nossa, a bala vai de ligeira, hein, calma aí Calma aí, opa Aquele misclick Mano Vai muito rápido Tem que ir muito ligeiro agora Aí, peguei Agora eu entendi o fácil mais difícil Começou de boa, agora... Esse aqui tava difícil até, mano A bala vai muito ligeira Beleza Beleza Vou dar o halflip aqui, vamos ver o que vai acontecer Ah, ah, não deu tempo, tá É só ir mais rapidinho Eu não sabia se a bola ia fazer o que E que a gente tira Nice, nice O que eu tava falando antes Ah, sim, dependendo do boost que eu uso, mano Sei lá, eu sinto o meu carro um pouco diferente Eu não sei, é coisa minha mesmo Tá, não vai dar Pelo jeito eu vou ter que dar o halflip Errei, halflip Ai, 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 errei Tá, eu errei o halflip daí Halflip, acelera E... Tira Aí, nice Nice Gente, eu errei meu halflip Tudo errado, ó Halflip certinho E aí, tira Se bem que eu fiz uma volta desnecessária, né Usei mais boost do que eu deveria Calma aqui, gente E tira Beleza Quase que não deu tempo, mano Cheguei um pouquinho atrasado ali Mas eu pra tirar Foi nice Foi... Foi eficaz Ah, lembrando que os códigos desses três vão estar tudo Na descrição Tirei Eu achei que a bola vinha até um pouco mais rápida Deu pra pegar certinho Ali, ó Nossa Que save maluco Fácil é mais difícil É, mano Acabei aqui o primeiro treino rapidinho até De save Esse treino de save geralmente são São mais curtos, né Vamos trocar meu Meu carote Trocar meu carro Antes que eu me esqueça de trocar o meu carro, né E breakout Tá, então vamos lá fazer o treino aqui Com o breakout Breakout Seis fazinhas Esse aqui é de chute Então vamos ver o que vai ser, mano Esse aqui pelo jeito é um Wall drags Fazer um Não Tá Tá fazer um wall drag mesmo Acho que o sim Não sei se ia dar certo Ah Nossa Fui aonde com a bola Levei ela lá Mano, que wall drag maluco Wall drag Olha como é que eu saí da parede Eu saí tudo estranho Olha Muito errado Ai A bola caiu um pouco rápida Beleza Fiz de primeira Salvamos Breakoutzinho Maroto Esses carros Arrastando Ué 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 É só é reto mesmo Então beleza, né Esse boost de bolha, cara Não vai com a minha cara não, mano Isso aqui é meu Quer dizer, eu não vou com a cara desse boost não Sei lá O som dele me irrita um pouquinho É irritante, mano Pra mim é irritante Não sei porquê Ela sobe Toca aqui Ai, não vai dar, não vai dar, não vai dar É, foi muito Muito em cima também Não, não vou direto Não queremos Queremos pelo menos um double toque Toca E também não dá Eu tô indo muito pra frente Tem que dar um toquezinho Ficar mais de boa Tipo assim Nice Antes eu tava tocando muito em cima Agora deu certo Só subi Dei um toquezinho Na altura certa, né E completo No rebote Nice Isso aqui vai ser um Um all drag de novo Tá, isso aí meio errado Porque a bola vai um pouco fraca Então A gente sai aqui E Conduz pra fora Então vou fazer de novo Sai aqui E vai pra dentro Não vamos errar isso aqui não Não vamos errar a mira Do negócio não Mano Concluímos 50% All Star Striker Fizemos aí Três de... Não, eu tenho que trocar o carrinho Me esqueci que eu tenho que trocar o carro Sempre me esqueço Antes de fazer o próximo treino Vamos vir aqui E botar no dadzinho Yes Takumi Tá, vamos de Takumi então Fazer o próximo treino Vamos lá Treino de defesas aqui, mano Do Zedudes Trade Antes o treino foi do Yellow, né O Yellow ali Não sei se eu falei Mas no final vou agradecer a todo mundo, mano E eu tiro Nice 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 Estranho de defesas aqui Vamos tentar fazer 100% nesse Dependendo do nível Opa Isso tem em mim Aí Ó Ó Eu vou em busca de 100% agora, hein Os de defesas é possível fazer 100% Já os de ataque é mais difícil E é minha Nice Nice Esse boost é meio zoado, mano Esse boost parece que Tem um coral gritando, sei lá Coisa da minha cabeça mesmo Ah Tirei 4 de 4 Por enquanto 100% Nice shot Era save Vamos ver A bola Nossa Quase que não deu, mano Essa bola veio rápido, hein Na moralzinha Essa bola foi rápida Deixa eu ver Nossa É lá no cantinho, mano Que louco Vai bater ali A gente pula E tira Aí, mano Aí 6 de 6, ó 100% Está mais próximo do que nunca Vai bater ali Nossa Quase que eu fui enganado Quase que eu fui enganado Não foi dessa vez, hein Kiki Não foi dessa vez O Takumi aqui Com o chapéu de bombeiro Tira fácil Só que não Ah não Buguei Ah, eu sou muito bom Eu achei que a bola Está indo para frente Ela veio para trás Perdi meu 100% Por causa da minha burrice Por causa da minha burrice Só tinha uma tirada de costinha Nice Ela vai quicar Nossa Ela vai muito rápido Muito Rápida Tem que ir mais ligeiro Double pula E tinha que dar o double jump Pelo menos Para fazer um save Um pouquinho mais decente A bola vai vencer Com a sinha E a gente tira Foi rapidinho até essa bola Foi ligeirinho Esse foi o último Foi o último 8 de 10 O famoso 80% Fizemos aqui o treino de defesa Agora vamos para o quarto treino Se eu fizer rápido Vou até fazer outro Já que não foi muito tempo de gravação ainda Vamos lá tocar meu carrinho Yes Tá Vamos lá com o XD E o MK2 Vamos lá então Para o Ataques vagabes Mano Só bora Manfield Esse campo é direct Pelo jeito A gente já sobe aqui E toca No travessão Nice vagabes Nice vagabes Opa Nossa Acrapalhei toda Vou fazer pelo menos Alguma coisinha legal Aqui ó Não mano Travessão de novo Isso aqui não é um desafio Travessão não Ah Não Tá de zoeira Ah isso aqui beliscou Isso aqui beliscou meu carro Si Ah agora foi Se eu setasse o trelação de novo Eu ia desinstalar meu jogo Eu ia desinstalar Até que foi meio estranho O chute foi estranho Mas foi legalzinho É Tá decente Outro redirect Não A bola vai Tá Eu achei que a bola é mais forte Ela vai mais de boa Assim a gente Nossa Quantos por hora que foi isso Quantos por hora que foi essa palhaçada Mano 127 Not possible Se vai no gol Nem o Tafarel com 20 reflexos a mais Pega Fica um dunk Ah A bola Não desce muito rápida A gente vem aqui Toca pro lado Nice Vagabres Só tocar no meio Aí Aí Agora sim Agora sim mano Vamos lá X-Devil MK2 Nossa A bola Quica rápido E tá aquela condução Tá Não vou considerar Isso foi muito estranho Foi muito estranho Ó Gente Ah Isso aqui também foi estranho Não conduzi até o final Mas foi mais Mais decentezinha Isso aqui é outra Ah não Calma Isso aqui é outra condução Será até lá no fundo Ih mano Eu não sou tão experiente Pra fazer isso aqui não Eu não sou tão mestre da condução Na verdade Eu sou um merda em condução Então não sei se eu vou conseguir Fazer isso aqui tão rápido Assim Calma Nossa Tô errando os kick também Aí também eu quero Trollar Na Ó Ah 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 eu vou deixar Isso aqui foi legalzinho Eu conduzi Conduzi quase até o final Aí deu Dei um toquezinho Gostei até Vou só fazer aquele Tu E pegar o dunk Não Não vai dar Toquei muito forte Cê é louco Muito forte Aqui ó Tocar Na mansa Ah No travessão Beleza Tem que ir só na manha do ganso Ó Toca Vem aqui E Completa na trafe Ah Eu não tô na manha do ganso certa não Tem que ser um pouco mais viril Aí Agora sim Agora sim Man Completei no dunk Só fui e completei Vamos tentar fazer esse aqui Um Um ceiling Mano Um ceiling Ah Não cheguei Eu tentei cancelar meu Flick pra chegar Mas não deu certo Esse aqui agora vai Errou Errou Acho que eu flipei pro lado errado Só Ah Acho Agora foi Foi no chão Foi mais comum né Esse Esse Linshot Esse legalzinho Cara Esse carro não é ruim não E tem uma hitbox Daorinha até Melhor que Eu acho melhor que o breakkart Eu não sei mano Eu não consigo jogar com o donos Com o breakkart Sou meio ruizinho Ah tá bom Nossa Olha esse kick Jamais visto Que alguém vai Vai saber Esse kick em uma partida Agora que a gente sabe A gente já veio aqui Mais louco que o tarso Errei Ó A gente já veio aqui Pula Pula Mantém Mantém Toca Foi né Foi Claro que em uma partida Eu nunca ia fazer isso Eu nunca ia saber Que a bola ia quicar lá Ia bater Ia pingar Ia parar ali Mas tudo bem Esse gol foi legalzinho até Aí a bola tá lá Acho que a gente tem que vir aqui né Subir aqui Ai nossa já errei Tá errei Já vou resetar aqui Senão não dá certo né Senão não dá certo Deixa eu vir aqui ó Ai toquei muito errado E Vou tentar fazer um gol assim mano Que eu não vou fazer direto não Vou tocar e tentar Flicar pelo menos Flipar Sei lá Ah já errei Já errei Já errei Tô tocando errado no primeiro toque Isso sim Isso sim Tem que ir com calma Tocou Calma E Tô Ah foi legalzinho Gostei até Poderia ter sido um pouquinho melhor né Um pouquinho não Melhor Por exemplo Podia ter ido mais rápido ali Pra pegar no dunk mais Mais na hora Mas deu certinho até Nice Vai subir aqui Ai não não Ela sobe um pouquinho mais pra trás Calma Tô errando Subiu um pouco mais do que eu imaginava Toca aqui Toca aqui Quase mano Ai esse é bonito Esse é bonito Por que eu erro esses Esses aí que tá na cara pra acertar Ah errei agora Conduz Conduz Toca 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 E gol Aê mano Aê Isso aí XD Colabora com nós Foi legalzinho Toquei Toquei Aí meio que grudei na bola E Não sei se foi um dunk Um rebote ali Mas Mas que parte foi Se vai subir a gente já Meio que calcula aqui Ah não Já errei Já errei E toca pro lado Errei o mais fácil Errei o mais fácil Treino Que tem Aê golaço Nice mano Golaço 11 de 12 Golaço Vamos ver Esquinha Bola vem A gente toca aí Não Esquinha acho que é um chute Mano Vamos chutar direto Porque tem pouco tempo E dá bicuda É mais ou menos Essa bicuda Mais ou menos 60 por hora Não 76 Ó Foi até mais rápido Do que eu pensava Beleza 0% Ataques Hashtag vagabes Mano Com o interfone Eu tive que ir lá atender Mas tudo bem galera Tô aqui de volta Vou agradecer o pessoal Que fez os treinos Aqui No vídeo de hoje Lembrando que Todos os códigos Dos treinos Eu falei Mas vai estar Na descrição Beleza Então valeu aí Aos Zedudes Trade Ao Yellow Lucario BR123 Ao Rick Gamer E também Ao Leozinho 05 Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Os códigos Vão estar na descrição E é isso galera Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Aquele abraço Valeu E eu fui